Mas graças a Deus, Deus nos deu aqui esse lugar. Pra muita gente, dizem que aqui não é lugar pra gente morar. Mas pra mim, foi o lugar que eu consegui pra poder botar minhas filhas. Hoje você vai conhecer a história de Dona Francilene, seu Ataíde e família. Um casal bondoso, caridoso e que conquistou os nossos corações. Uma vida sofrida, mas também alegre. Como vive um dos casais mais alegres do nosso canal. Dona Francilene e seu Ataíde abrem as portas de sua casa e nos mostram tudo. As filhas falam dos sonhos, realizações e dos momentos difíceis que já passaram. Vou dizer pra elas que eu amo demais elas. Amo demais mesmo. Eu amo demais mesmo. Eu amo demais. Oi pessoal, hoje você vai conhecer um pouco mais da história de Dona Francilene e seu Ataíde. Um casal maravilhoso, bastante solidário e todo mundo ama. Esse vídeo é uma resposta a milhares de solicitações. Todo mundo pedindo pra gente mostrar a casa que eles moram, um pouquinho da cultura, da realidade. Pois bem, chegou o grande dia. Tudo que vocês pedem, a gente realiza. Pessoal, pra início de conversa, nós temos, olha, essa passarela que fica suspensa sobre a água. Essa área inteira é uma área alagada e as casas são construídas no sistema palafitas, como vocês podem observar. E a gente já falou muito sobre isso. Então as casas ficam suspensas sobre a água. A casa do seu Ataíde e da Dona Francilene é um exemplo disso. Vamos nessa? Eu peço que você deixe o like se está gostando dessa proposta de vídeo. Deixe um comentário se estava ansioso por esse momento. E vamos lá conhecer a história de mais uma família. Nós temos duas entradas na moradia. Essa, por essa passarela. E a gente tem a outra entrada, que é lá pelo quintal da Dona Maria e do seu Carlos. Você pode ver lá na frente aquele limpo que pertence ao seu Carlos e à Dona Maria. Então eles entram por lá e também entram por aqui nessa passarela. Vamos que vamos. Só para você ter noção, olha a altura que a gente está do chão. Olha lá. Nós estamos aqui em cima de uma ponte que o pessoal construiu de madeira, para que o pessoal possa acessar a casa. Olha como é bonitinho e organizado a casa deles, olha. Essa aqui é a moradia. Uma casa de madeira. Aqui nós temos esse corredor de plantinhas. Não sei quem é que cura dessas plantinhas, não sei a quem pertence. A gente vai descobrir agora. Vamos que vamos, pessoal. Oi de casa. Esse vídeo é muito aguardado por vocês. Está vindo alguém aí? E aí, tudo jóia? Vamos aqui? Pode entrar? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, o que é? Seu Ataíde, vamos, acerto. Seu Ataíde, Dona Francilene e família. Pensa no vídeo aguardado pelo pessoal. Que surpresa, hein? Sejam todos bem-vindos. O pessoal estava pedindo bastante. Mil de emoção. E parece que a gente está sendo filmado, meu Deus. Sorria, você está sendo filmado. Essa câmera está funcionando? Depois eu te... E aí, Dona Francilene? Tudo bem com a senhora? Bom dia especial. Hoje é domingo, o dia que nós escolhemos para gravar esse vídeo. Hoje, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, porque conhecer a casa de vocês e a realidade em que vivem é o sonho de muita gente. Pessoal, passou o ano todo me pedindo isso. E a gente sempre adiando, sempre adiando. E hoje deu tudo certo. Nós estamos aqui nesse exato momento. A gente também está aqui hoje porque o povo que acompanha nosso canal tem muito carinho por vocês. Pela família, pela Dona Francilene, pelo seu Ataíde. Não é segredo para ninguém. Vocês conseguem transmitir para as pessoas uma energia positiva muito boa. Através da solidariedade, do amor ao próximo, dos sentimentos positivos que vocês conseguem transmitir. Então, para a gente, é uma honra. Então, eu gostaria muito que hoje vocês abrissem um pouco da vida de vocês para esse pessoal que acompanha. Tudo certo? Certo. Tudo ótimo mesmo? Tudo. Pronto. Eu vou começar perguntando a vocês, quanto tempo estão juntos? Quem lembra? Será que a mulher é o homem? Já estamos indo para 18 anos. 18 anos. Muito bom. 18 anos e quantos filhos? Três filhas. Três filhas. Três filhas. É isso. Muito bom. E se conheceram onde? No Pará? Fora do Pará, Dona Francilene? Foi aqui no Pará. Aqui no Pará. Aqui no Curuí. Pronto. Quem foi que conquistou quem? Isso. Uma longa história. É uma longa história. Mas quem foi que chegou primeiro? Não vai dizer que foram os dois ao mesmo tempo, não. Não era teimosa, mas eu conquistei ela. Ah, um conquistador. Muito bom, gente. Eu sempre mais conquistei. Isso. Aí 18 anos juntos, três filhas. Uma vida já, né, pessoal? Muitas conquistas, né? Graças a Deus. E também altos e baixos, né? A nossa vida a gente sempre tem as alegrias, as tristezas e por aí vai. É muita coisa. É difícil falar. É muita coisa, né? Mas o importante de tudo é que a gente vencemos juntos, né? Todo o tempo. Eu sempre digo para muitos casais, né? Que o relacionamento é construído com diálogo, né? Sempre estive conversando um, auxiliando o outro, dando apoio para o outro. Então, até aqui. Conseguimos vencer até aqui. Posso dizer que passamos por alguns momentos meio difíceis, mas juntos nós superemos. Superemos. Sempre do meu lado. Ela sempre me dando apoio. Foi o que fez chegar onde eu estou ainda, né? Estar aqui de pé, firme. Sempre ela dizendo, meu filho, vai dar certo. Não se preocupe. Isso vai passar. Nós estamos juntos. Porque deve é. E estamos aqui. É isso. Muito bom. Parceria. Eu gostaria de apresentar também para o pessoal que acompanha a casa de vocês. Por sinal, é muito bonita. Muito bem organizada. Parece uma casa de boneca. Daqui a pouco a gente vai entrar e mostrar os detalhes para o pessoal. Vamos começar por essa parte aqui, seu Ataíde. Aqui é o quê? Uma varanda. Não é? Uma areazinha que eu fiz, né? Uma área, né? A gente fez uma área. Era sempre o meu sonho. Eu falava que eu tinha vontade de fazer uma casa, né? Que tivesse uma área atrás, uma na frente. E do lado, né? Eu consegui fazer do lado um pouquinho, né? Aquelas madeiras que foram doadas da avózinha lá. Aquela estelha, né? Você lembra da estelha? Eu falei para você que eu descobri que eu troquei as tábuas. As tábuas eram da casa da avózinha também, né? Porque a minha tábuas estavam todas podres. Devido a... Pegando vários invernos, né? As tábuas apodreceram. Aí, aquelas madeiras eu consegui fazer de novo esse lado que estava preocupando muito a gente, né? Porque molhava a parede. Olha como estava estragando as madeiras no lado. Verdade. Inverno aí. Agora despreocupei um pouquinho, né? Pronto. Consegui esse lado. Aí você conseguiu fazer uma lateral. É, consegui fazer. Meio sonho realizado. Invetei, né? Falta do outro lado agora. Eu sou carpinteiro, mas eu invetei aqui. Eu sou que fez. Ficou bom. Ficou maravilhoso. Excelente. Então, aqui é uma área, uma varanda na parte de trás. Qual é a parte da frente da casa? É lá ou aqui? Essa aqui. Essa aqui é a parte da frente. Pronto. Pessoal, eles moram um pouco isolados em relação aos outros vizinhos, né? Tem muita árvore aqui, tem muito mato, né? Antes de chegar na casa do próximo vizinho. Uma pergunta. A senhora tem desejo de sair daqui? Não. Não. O senhor tem desejo de sair daqui? Não. Por que o senhor gosta daqui? Olha, quando eu consegui esse terreno, Liseu, um rapaz, um amigo meu, falou, olha, tem um terreno bem ali, era bem pra frente, um pedacinho do terreno. Quando eu vim pra limpar, a gente morava na casa dos outros, né? A gente morava de favor na casa dos outros. E eu vim pra limpar. Quando eu cheguei pra limpar o terreno, eu falei, tem até uma confusão, né? Alguém chegou lá e disse, não, o terreno aqui era meu, ele deu o terreno, não era dele, começou aquela briga. Aí eu falei, não, só mandaram eu limpar aqui, mas já aqueceu, deixo pra lá, né? Aí com muita luta eu consegui essa área aqui, com essa área que tava isolada, não tinha ninguém, né? O rapaz falou comigo que não tinha problema. Aí eu rocei essa área todinha e comecei a fazer minha casa aqui. Foi o momento que eu saí daquele sufoco que a gente tinha, né? Morar na casa dos outros, morar de aluguel. Então, aqui foi onde eu... Estabeleceu a moradia mesmo, né? E a partir desse momento a gente começou a construir nossa vida pra ficar melhorzinho, né? Aí então pra gente foi a realização do nosso sonho foi aqui. Aqui hoje você não troca por nada. Cara, eu acho... É bem difícil, né? Falar, sair desse lugar aqui, né? Aqui foi onde a gente descansou a nossa cabeça, onde a gente dormiu tranquilo. Dormiu sossegado, sem preocupação. Ela dizia, meu filho, agora nós temos uma casa. Agora nós temos o nosso lugar. O espaço é bom. É um pouquinho afastado. Nessa casa ela é recuada, né? Se alguém faz barulho é bem longe da gente. Aqui a gente vai sossegado. Isso, eu percebo que tem... O clima aqui é ótimo. O clima frio, a paz. Então aqui foi onde a gente descansou um pouquinho da dificuldade que a gente passava. Aquela preocupação de estar na casa. De repente alguém pedia a casa. Isso aconteceu com a gente. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes a gente teve que sair às pressas. Sem ter pra onde ir. Eu fico até... Coisa em pensar, sabe? O que a gente já passou. Mas graças a Deus, Deus nos deu aqui esse lugar. Pra muita gente. Dizem que aqui não é lugar pra gente morar. Mas pra mim foi o lugar que eu consegui. Pra poder botar minhas filhas. No tempo era tudo pequena. E aí... Teve que sair assim. Sem ter pra onde ir. A gente morava de aluguel. Aí... O dono chegou. Olha, eu vou criar a casa. Preciso. Que vocês desocupem hoje. E aí eu... Entrei em desespero. Ele não estava em casa. Estava só eu com as meninas. E aí eu pedi pra Deus. Eu digo, Senhor... Eu não quero mais viver assim. Eu preciso de um lugar pra botar minhas filhas. Pode ser onde for. Mas um lugarzinho que seja meu. Que eu possa ficar tranquila. Sabendo que de lá ninguém vai tirar. Eu nem minhas filhas. E graças a Deus a gente conseguiu. Não era um lugar... Melhor apropriado pra gente. Mas foi onde a gente conseguiu. E eu dou graças a Deus por isso. Eu sou muito feliz aqui. Graças a Deus. Consegui conquistar a minha casinha. Onde minhas filhas podem deitar e dormir sossegadas. Sem ter a preocupação de dizer... Mãe, pra onde a gente vai? É difícil. Uma mãe e um pai ter o filho assim. E o filho olhar e dizer assim... Mãe, pra onde é que a gente vai agora? Nós não temos casa. Nós vamos ficar onde? É difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Amém. É um lugar simples. Mas é um lugar que tem muita paz, muito amor. E é um lugar de vocês, né, senhor Taíde? É verdade, né? Eu, antes de casar, né? Eu, quando eu era mais novo, a minha mãe trabalhava. Minha mãe ajudou a criar a gente. E foi criado sem pai, né? A minha mãe foi minha mãe, meu pai. E aí, eu enfrentei esse problema. Antes de casar, né? Eu saí pra vender picolé uma certa vez. Aí, quando eu cheguei em casa, tava só o endereço que a minha mãe tinha deixado com a vizinha, que ela tinha mudado, né? Porque o dono da casa teve que vender a casa, pagar uma dívida. E assim, a gente vivia também dentro dessa situação. Então, quando eu casei, né? Que eu comecei a passar por essa situação, eu já me desesperei. Falei, eu não quero repetir a mesma história que eu já passei com a minha mãe, né? Minha mãe, quando a gente tava numa casa, do nada, a pessoa pedia. E cheguei a passar pela mesma situação, né? Nós saímos de uma casa que nós tínhamos alugados uma vez. Aí, uma conhecida da gente disse, não, vai pra minha casa lá, não vai ficar ninguém. Eu alugo a casa pra vocês. Mas, a gente mudou. Com muita aluna, a gente conseguiu mudar pra lá em menos de um mês. Do nada, a pessoa pediu a casa. Imagina o desespero da gente com a filha pequena. Tem que sair as carreiras sem ter pra onde ir, né? Então, é por isso que eu falo pra muita gente hoje. Aqui é a minha mansão. Essa é a minha mansão aqui. Eu sou feliz demais, demais feliz na minha casa. Muito feliz mesmo. Não concluí tudo, mas, com a ajuda de muitos amigos, hoje tá aí essa casa que vocês vão conhecer hoje, que pra mim é meu lugar. É minha mansão. Eu amo meu lugar. Eu entrei na casa, tô apaixonado pela organização. Muito lindo mesmo. A gente faz o possível todo dia pra ver a nossa mansão bem organizada, né? Demais. A gente ama esse lugar demais. E quem é que gosta de planta? Tem um monte de plantinha aqui. Em cada lugar que a gente olha, tem plantinha. É o senhor ou ela? Os dois. Os dois? Ah, é. Ela disse que é uma planta e tem hora que eu acho que eu amo mais que ela. Porque eu vou no mato. Se eu achar uma... Eu quei mato. Eu venho com uma florzinha bonita, eu arranco e trago pra casa. Olha aqui, deixa eu mostrar bem aqui pro pessoal. Aqui é apenas 1% das plantinhas, né? Qual o nome? Essa aqui é o que? Rabo de macaco? Não. Não? Esse aqui é um cacto. Um cacto. E esse aqui também é? Esse aqui também é um cacto. Rapaz, mas é bonitinho. Parece uma bolhinha, mas vai pegar pra você ver. É uma pitaia nativa. Não. Pitaia nativa? Não. Não tem pitaia nativa. Eu tenho plantada pra ir. Cadê a pitaia nativa? E isso aqui é o que, gente? É o maior. Isso aqui é o que? Essa aí eu não sei também. Também não sei não. Isso aqui eu sei. Rosa do deserto. É a única planta que eu conheço. Isso aqui é rabo de macaco. Não? Não. Rapaz, não acerto nada. Isso aqui eu não sei não. O que que é? Isso daí é 11 horas. 11 horas. E a meia? Essa aqui é orquídea. Orquídea. Essa aqui, muitos chamam de orquídea rabo de tatu. Eu trouxe da mata também. Eu achei e trouxe ela. Legal. Aí nós temos bem plantas. Só tem outra paixão também, né? Além da sua esposa, suas filhas e as plantas, que é essa moto aqui, ó. Ah, essa aqui, essa aqui é minha paixão. Quando ela adoece, eu fico preocupado demais. Porque minhas pernas, né? Com essa motinha aqui, muitas vezes, né? As pessoas falaram pra mim, rapaz, pra pegar essa moto, eu dei um terreno que valia bem nessa moto. Porque eu andava de... Eu ia daqui, eu acho que vocês conhecem a estrada, que a gente anda pra cá, pra cima. Eu ia de cargueira. De bicicleta, né? Eu saia de manhã, chegava quase de noite em casa, poder conseguir fruta pra no outro dia eu vender. Muito dificuldade, muita ladeira. Então surgiu a oportunidade, o rapaz falou, tem uma moto ali, você não quer trocar. Eu tinha um terrenozinho que eu tinha. Eu falei, eu troco. Ele, rapaz, não fazia, não, do jeito que você fizer pra mim tá feito. Aí eu pensava, eu era até doido, pegar essa moto, essa moto, mas rapaz, essa moto, ela me ajudou bastante. Consegui pagar minhas coisinhas, consegui comprar, até hoje, consigo comprar minhas coisas devagarzinho, mas consigo com ela. Porque o senhor coleta frutos também na natureza, né? Na mata. Essa época agora, vai começar agora a safra da fruta, já vai ter bacuri, castanha, vai ter piquiá, oxi, quer dizer, as frutas nativas aqui do Pará. Aí eu mexo muito, o pessoal liga toda hora pra mim, toda hora. Aí o senhor vai lá, coleta, bota na moto, numa caixa aí atrás da moto. Eu dou até três viagens de moto. Nossa, é bom demais. Na bicicleta eu tava uma viagem, já chegava em casa quase morto. No outro dia eu ia ver se eu conseguia ter força pra sair pra vender, mas eu conseguia, dá trabalhozinho, mas conseguia. Com essa aqui, tá amplo, essa aqui é rápido demais. E a senhora anda com ele, dona França? Não. A senhora não tem coragem. Não, eu fui uma vez, então eu não quero ir lá, não. Eu falei pra ela, minha filha, você pensa que é fácil, a gente sai de casa, vai pro mar porque ele gosta. Ela falou, um dia eu vou te levar comigo pra tu ver como é que é a dificuldade que eu passo. Ela foi comigo uma vez pra nunca mais. Nunca mais. Eu falei, não, vai lá comigo, você vê, minha filha, é muito fructoso. O lugar que eu ando é muito difícil, o acesso, a gente passa perigo na mata. Eu fui ano passado, eu fui numa mata aí que o povo me alertaram, olha, tem uma onça, tá parida. Ela anda nessa mata direto. Eu andava lá, não tinha jeito, eu andava. Tinha que coletar as frutas na mata lá, né? Aí a gente topa com cobra na mata, é muita coisa. Então a gente passa perigo constante. É assim. Quebrando castanha, uma vez a castanha caiu bem pertinho de mim assim, caiu a castanha. Eu calculei, eu tirei de baixo da árvore, não, se cair, só vai cair bem aqui assim, vai cair bem aqui, não cai mais. Calculei e comecei a quebrar a castanha. Aí deu um vento, caiu o castanha bem pertinho de mim. Ou isso, né? Bem perto. É perigoso. E aquele ali caiu na pessoa. Já matou pessoas. Exatamente. Pessoas que coletam castanha, teve um senhor que ele quebrou, foi a coluna dele. Ele usa aqueles paneiros feitos de animais, que a gente faz, ou de cipó, né? Mas quando ele estava coletando a castanha, aí um caiu, não foi nem nele, caiu dentro do paneiro, caiu, quebrou a coluna dele. Fica a força que vem lá do alto. É muita força. E a castanheira é uma árvore muito alta. Muito alta, é perigoso. É isso aí. Deixa eu mostrar, tem mais plantinhas aqui. Vamos aqui mostrar primeiro as plantinhas do pessoal. Olha aí, galera. Olha o tanto. Eu também não conheço nada, né? Coitado do Eliseu. Eu só vou plantando. A dona França Dene disse que também não conhece nada, só vai plantando. Eu só vou plantando. Essa aqui é muito bonitinha, olha. É. É que eu não sei o nome, não. Eu também não sei o nome dessa árvore. Rapaz, tem muita plantinha. Eu não sei. Se você ver o nome. Eu não sei o nome de nada aqui. Não sei nem para onde vai. Eu só conheço mato e rosa. Essa aqui eu conheço ela como dama da noite. Dama da noite. Ela é muito rara. Então essa aqui é também nativa. Eu trago da mata. Tanto ela como a pitaia nativa, né? Que eu não sabia que tinha. Eu acho que é pitaia nativa nas matas onde eu ando. Tem uns pedral lá. Muito. Quando chega a época da pitaia lá, ela é muito doce. Não se compara com aquelas com o mercado. É mesmo. Tem um muito doce. Quando tiver assado, outra aí. Quando você pegar a pitaia nativa, traga para a gente experimentar. É muito doce. É muito gostoso, né? Não é? É muito bom. Vamos lá então. Vamos lá então na casa. E essa daqui qual é a sua? Ah, essa aí? Essa aqui é ameixa. Ameixa, jambolão. Chama de azeitona, jambolão. É, isso é bom demais. Isso aqui é o engarque. É lá da casa da vózinha que ele pega. Eu vejo lá. Já tem? Muito bom. Vamos aqui agora. Se vocês não se importam, vamos entrar aqui na casa, na moradia da família. Pela porta da frente. Podem entrar. Primeiro vocês. Isso. Gente, olha o capricho aqui dessa casa. Você acompanha nesse momento. Olha esse piso. Que bonitinho. É um piso de assoalho. É de madeira. Mas a dona Francelene... Isso aqui é cera, dona Francelene? Ou é tinta? É, ele pintou e eu também inserro. Ah, ele pintou. Gente, ficou muito legal. Passa a tinta com o pisnagre vermelho. E esses tapetezinhos da senhora, muito bonitinhos, ó. E o pezinho fica vermelho também, pisando. Logo quando eu insero, fica. Olha aí, pessoal, que legal. Muito bom. Vamos entrando aqui. Essa aqui é a sala. Você está vendo aí. Aqui nós temos um rack, né? É. Pronto. Entrar e ficar à vontade. Aqui a gente tem, ó. Aqui são plantas artificiais. Aqui eu conheço. Não é possível, né? Essa aí é. Não é de verdade, não. Só essa artificial. Essa aqui é o do Cacta. Isso aqui é de verdade, meninas. Não acredito, não. Isso aqui é o outro. De verdade, de verdade. Olha isso. Rapaz. Isso aqui parece artificial. Parece muito. Incrível mesmo. Aí aqui a sala, visão da sala do pessoal. Uma casa muito organizada, né? Parece muito. E ali, o que é esse como? Vamos entrando. Pode ir, dona Francilene. Essa aqui é a cozinha. Que eu vou logo em seguida com o pessoal que está acompanhando. Essa aqui é o ciúme dela. A cozinha? É. É mesmo. Deixa eu mostrar aqui de um ângulo mais afastado para o pessoal que está acompanhando. Olha, pessoal. Essa aqui é a cozinha da dona Francilene. O mesmo piso, vermelho, de madeira. Cara, muito bonita mesmo. O que a senhora mais gosta aqui na cozinha? Aponta para mim. O que eu mais gosto? É. Vai dizer que é tudo. Não vale dizer que é tudo, né? Não. A parte que eu mais gosto é dali do fogão e para cá. Que é onde eu faço a comida, faço bolo, faço salgado. A senhora gosta de cozinhar bastante, né? Gosto. Gosta de estar inventando? Gosto. Sempre. Quando tem oportunidade, eu invento alguma coisa. E o senhor está aí de cozinha também? Cozinha. É mesmo, é? É. Especialidade dele. O que a senhora mais gosta que ele faz? O arroz. O arroz, é? O arroz é muito bom. O arroz é bom. Bota aio no arroz? É, tem um segredo. Ixi, mãe. O homem de segredos. Esse arroz é esse. Porque as meninas são apaixonadas pelo arroz dele. De vez em quando elas falam, faz lá o seu arroz para a gente comer. Nós estamos fazendo quase igual já. As meninas já estão pegando o segredo. Estão pegando o segredo já. De vez em quando elas fazem, estão indo provar. Está quase igual o seu já. Muito bom. O senhor nunca vai dizer para elas que está igual o seu, né? Você vai falar, está quase lá. Não, mas elas fez um arroz de anexo quase, bem dizer, melhor que o meu. Está top demais. Que bom. Maravilhoso. Minha mãe é cozinheira profissional, né? Minha mãe cozinhou para várias firmas aqui na cidade. Minha mãe é aposentada por tempo de serviço já. A vida dela foi trabalhar para criar a gente, né? Hoje os filhos tudo grande. Minha mãe é minha inspiração, né? Então eu aprendi a cozinhar. Eu faço de tudo um pouco. Ah, que maravilha. Tem alguns cursos, algumas coisas já. Negócio de culinária, eu gosto. Quando eu quero cozinhar, também quando eu estou cozinhando, ninguém chega a pé. Ninguém chega a pé. Não. É isso. Tem que ficar longe. Deixar ele... Gente, aqui é uma mesa, não é isso? Uma mesa, está certo? Aqui é um armário. Esse armário é de madeira mesmo. Madeira rústica, né? Pode abrir aqui? Bruto. Cuidado, que a menina que... Cuidado que foi as meninas que arrumaram. Eita. Falando em meninas, daqui a pouco a gente vai apresentar elas, né? Três filhas. Cuidado, hein? O mais perigoso é aqui. Aqui tem que... Você viu? Fecha, fecha, fecha. Tem que abrir, cuidado não. Vai tudo... Cai tudo assim. Aí é muito bonitinho, né? Olha, esse armário aqui, eu acho que já passou por umas três famílias ou mais. Foi mesmo. Quem fez foi uma conhecida amiga dessa que fez isso aqui, uma senhora que fez esse armário. Ela que fez isso aqui. São três homens pra carregar esse armário aqui. E por incrível que pareça, de vez em quando eu chego e ele não tá no lugar. Gente, vocês que tem mulher em casa, vocês sabem disso. A mulher tem um segredo, a mulher vai mexendo as coisas sozinha, né? Vocês que tem mulher em casa, vocês sabem disso. É incrível. Três homens pra carregar isso aqui. Três homens. Quando chega, já não tava mais no lugar. Não tava no lugar, eu fiquei encabulado, porque uma vez eu quase baguncei a coluna pra tirar ele do lugar. E eu cheguei um dia e não tava no lugar. Eu falei, é... Não tem como explicar. Aqui nós temos um outro armário suspenso, né? Também de madeira. Adivinha de que é esse aí? Rapaz, o que que é esse aqui? Deixa eu tentar adivinhar. É um roupeiro? Não, 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 já sei. Um pedaço da cama box. Não é? Acertou. Ah, é. Aquela parte de baixo da cama box, pessoal. O colchão fica em cima e essa parte aqui, ela é oca mesmo. O baixo, né? Rapaz, sensacional, né? É o colchão que eu tinha, que ele não tava mais no segredo. Tava me prejudicando muito por causa da minha coluna. Aí eu consegui comprar outro usado de um amigo que ele teve que viajar, né? Aí eu peguei, desmanchei e falei, pronto, eu vou fazer o armário pra mulher colocar as vasilhas dela, que não tava espalhado as vasilhas. E deu tudo certo. Ficou bonito mesmo. Maravilhoso. Aí nós temos aqui, olha só as panelinhas penduradas aqui, todas na parede, tudo muito limpinho. As meninas ajudam muito aqui nas atividades? Graças a Deus, elas me ajudam bastante. Sempre quando eu tô um pouco atarefada, elas tão me ajudando. Que bom, todo mundo participando, né? Aqui é a geladeira da senhora. Aqui nós temos outro armáriozinho aqui, não é isso? É, isso aí eu achei também de jogada e inventei um armário pra mulher botar as coisas, ela coloca sabão, as coisas, alguns vaguinhos, tô colocado ali dentro. Tá certo, muito bom. O último presente que a senhora ganhou, né? Que todo mundo do canal ficou sabendo, foi esse fogão maravilhoso que o seu Ataíde, né? Foi lá e resolveu um probleminha que teve aqui, parece que o outro fogão tava muito rebelde. Foi, o outro fogão, ele resolveu pedir férias. Já tava muito velhinho, né? Já, na verdade, era um fogão já usado, né? Que me doaram, o meu fogão que eu tinha era de quatro bocas, mas só pegava um. Aí a pessoa foi e me deu esse um. Aí já tava com o tempo, já que eu já tinha ele, aí eu tava fazendo o almoço, aí botei as panelas no fogo, aí fui ali pra fora, quando eu voltei, tava só o fogão pegando fogo por dentro. Meu Deus do céu, por dentro? Foi, começou por dentro. Ele tá lá fora, ele é só o bagaço dele. Aí o seu Ataíde foi, comprou esse lindo fogão, pensa num fogão bonito, gente, olha isso, fogão lindo, maravilhoso. Aí ele tava falando pra mim que precisava de uma bancada. Olha a bancada que o cara conseguiu aí, ó. Mandei fazer essa bancada linda aí. Explica pra gente essa bancada aí. Essa bancada, né? O material da bancada desse fogão é esse mesmo material aqui, ó. Mas ele é mais frágil ainda que esse material que vende hoje lá, que eu achei caro. Aí eu só decidiu fazer desse aqui, né? Aí eu falei, não, vou levar ele mesmo lá, coloco o seu na mesa e depois vou mandar fazer uma bancada pra mim. Como eu tinha madeira em casa, essa madeira muito top que eu tinha, aí eu liguei com o meu cunhado, cunhado Josias, que ele é montador, ele trabalha com móvel, tanto negócio. Isso aqui, trabalho profissional. Aí eu falei, cunhado, eu tenho um problema que tu resolviu pra mim. Falei, o que é? Eu preciso de uma bancada pra mulher. Ele falou, pois agora, vou lá ver pra você. Veio, tirou a medida e fez essa coisa linda aqui pra mulher. Nossa, muito lindo aí mesmo. Olha aí, ó. Ainda abre aqui embaixo, né? Aí, ó. Sensacional, rapaz. Trabalho muito bom mesmo. Sobra, top demais, né? Ficou muito bom. E ela gostou, ela amou demais. A senhora gostou? Gostou. Então, pronto. E esse porco de tempero, amei também, ó. Esse aí, foi ele que fez também. O mesmo que fez isso aqui. Ele fez a bancada, ele fez e me deu de presente. Faz por encomenda, que a pessoa quiser, ele faz. Ele faz porco de tempero, faz tudo. Ele é um homem profissional. Profissional. Pronto, apresentamos a sala, cozinha. O que mais que tem pra gente mostrar pro pessoal? As meninas! Cadê as meninas? Como é que elas chamam mesmo? Ismaele. Ismaele. Íris. Íris. E Geisiel. Geisiel. Vamos começar pela Geisiel. Vem cá, Geisiel. Cadê a Geisiel? Geisiel. Aê! Palmas pra Geisiel. Muito bom. Tudo bem? Bom dia especial pra você. O pessoal do canal já conhece. A Geisiel é a mais nova. É. Tem quantos anos? Ela fez 12. Fez 12 anos. Agora é novembro. É. Fez 12 anos. A Geisiel, eu acho ela a mais parecida com o seu Ataíra. Todo mundo fala que é a mais parecida com o seu Ataíra. Muito bom. E aí, a escola? Deu pra concluir o ano direitinho? 100% aprovada? Como é que tá? Tudo ok? Bem. Passou. Pronto. O professor disse que tá bem. O professor disse que tá aprovado. Não tá aprovado. Porque o professor que manda, né? O professor puxa o saco dela. É um ótimo aluno. Gosta demais, professor. Comportada na escola. Tem cara de ser comportada. Não é? Fica aqui do ladinho do papai. Bora chamar a outra princesa. Como é o nome da outra? Iris. Iris. Cadê a Iris? A Iris tá vindo. Oi, Iris. Tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo bom. Apresentando mais uma vez. A Iris é a mais tímida? É. De todas? É, minha princesa. Qual série tá fazendo, Iris? Nono ano. Nono ano? E aí, tá aprovada já? Tô. Já tá em férias? Ainda não. Ah, legal. O nono ano é o que mesmo? Já é o primeiro ano do ensino médio? Eu sempre confundo? Não, é o ano concluente que faz pensar com o ensino médio. Ah, agora você vai acessar o ensino médio. Quantos anos você tem? 14. Caramba, que legal. Tá na idade corretíssima. E a data do aniversário, quando é? Dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, ano que vem. Então tá certo. Muito bom. Muito prazer. Fica ali do lado do papai, da maninha. A outra celebridade, como é que ela chama, Dona Francilene? Ismaele. Ismaele. Olha o nome bonito, Ismaele. Vem cá, Ismaele, pro pessoal te conhece. Olha, Ismaele. Tudo bem? A Ismaele já é mais espontânea, mais sorridente. Tudo tranquilo por aí. Quantos anos? 17. Ah, Ismaele é a mais velha. É. 17 anos. Isso. Ah, que legal. Me fala uma característica boa da Ismaele, Dona Francilene. Uma característica boa? Ah, ela é muito carinhosa. Nossa, quando ela se dá com a pessoa... É... Muito companheira? Ixi, demais. É? Que legal. Essa daqui é a dengosa da mamãe. Oh. É a voz carinhosa, sim. A outra também é, mas ela é... É mais... Mas essa daqui, não. Sempre ela... E uma característica boa da mamãe? Algo que você admira muito nela? Tudo. Tudo? Eu quero algo, assim... Em particular. Algo que você admira muito. Nossa, minha mãe, ela é incrível por causa disso. É tanta coisa, né? Que a gente até se embaraça. É, ela tem um coração enorme. Coração enorme. Muito bom. Isso aí é uma coisa que o pessoal do canal, todo mundo admira. De verdade. Muito bom mesmo. Parabéns. As meninas foram apresentadas. Essa aqui é a... Ismaele. Ismaele. Essa daqui é a... Ismaele. Ismaele. E essa aqui é a... Ismaele. Ismaele. Mas qual é o nome completo? Ismaele. Ismaele. Ah, é. Ismaele. Muito bom. Quem escolheu os nomes das meninas foi você, não foi, Sondá? Isso é obra do seu país. É. Os nomes são, os nomes são muito lindos, de verdade. Parabéns. É porque a mulher fica, ela tentou decidir o nome. Aí chamava um. Como é que ela fazia? Eu falei, deixa comigo. Deixa que eu vou pesquisar na internet. Não, eu coloquei mesmo. Da mente. Eu coloquei. Muito bom. Tranquilo. Vamos aqui mostrar os quartos? Pode? Pode. Vamos lá. Vamos entrando aqui. Pessoal do canal acompanha a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, aqui tem um engano. É o primeiro engano de madeira que eu vejo, ó. Isso é obra, esses enganos. Nem eu sabia que isso aqui era engano. Eu vim aprender no canal, esse engano aqui. Falei, rapaz, eu fiz engano primeiro que fiz. Aqui na esquerda do engano, a gente tem esse quarto. Quem dorme aqui? Todas? Eu. Que legal. Cara, que legal. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês duas dormem aqui. E a maninha dorme aqui. É. Pronto, muito bom. Aqui um ventilador, né? Aqui o guarda-roupa de vocês, né, meninas? Todo mundo usa esse guarda-roupa? Sim. Pronto. Nós três. De vocês três, né? Que legal. Quem dorme mais de vocês duas? Fala a verdade. Eu. É? Tá certo. Olha aí, cara, o guarda-roupa da galera. Essa aqui é a cama da Iris Leme. E essa aqui é a cama das duas meninas. Tá faltando alguma coisa aqui no quarto de vocês? Que vocês, assim... Poxa, tá faltando o Iris. Se desse pra comprar... Não sei. Acho que isso é com a Iris. É lá que sabe mais dessas coisas. Iris, vem cá. Iris, vem cá, Iris. Vem dar um apoio universitário aqui pras meninas. Senta bem aqui do ladinho. Vamos conversar um negócio aqui importantíssimo. Vocês três dormem aqui? Sim. Eu tô perguntando pra elas se tem algo que esteja faltando aqui no quarto de vocês. Algo? É, algo que... Poxa, se comprasse isso, a gente ficaria muito feliz. Ou tá completo o quarto? Eu acho que tá, mas... Se fosse pra dar uma opinião, eu acho que um espelho. Um espelho? Ah! Tá aqui. Um espelho super grande. Na hora de se arrumar, dá uma briguinha, né? É. Quem é que é a mais vaidosa de vocês? Que fica o tempo todo se arrumando? É, é assim mesmo. Pois é, um espelho maior ficaria super legal. Eu acho que uma pintura aqui também, né? Eu percebi, na verdade, que a casa de vocês não tá pintada por dentro, né? Não. Não conseguiu fazer isso. É, né? Eu acho que traria um pouco mais, assim, de alegria. Essa questão aí da pintura. Ela até há um tempo, ela falou, mãe, comprei uma tinta pra pintar o meu quarto. Que ela queria pintar. É, era de branco, que você queria? Pra você fazer os... Uns desenhos? Vai dizer que ela desenha também? É, ó. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, no canal, toda a família tem uma menina que desenha. Olha que desenho legal, cara. Ela esconde o desenho dela, eu nunca nem vi. Eu sei que ela tem desenho escondido demais aí. Tem desenho até enterrado. Tem desenho escondido que ela nunca nem vi. Só vê o pessoal, tá lindo, tá guardado. Não mostra. Tem algum pra mostrar pra gente? Mostra. Bora, galera, me ajuda. Mostra, mostra. Ei! Nunca nem vi, só usa a história. Pela primeira vez na história. Eu gosto de um conteúdo exclusivo mesmo. Nem eu que sou pai, não mostro. Ela esconde no cofre. Eu vou nem mostrar o cofre pra não revelar o segredo. Mas isso aí é de família. Muito bom. Ela gosta muito de desenho. Que legal. Eu não sei nem pra onde é que vai. Ela fugiu, mas foi pro senhor. Ela fugiu. Não, foi pro senhor. Ela puxou pra senhora? Não. Eu não sei nem pra onde é que vai. Foi pra ele. Foi. Ele também tem desenho escondido. É mesmo, sr. Thaís? Ela não tá achando, pessoal. É uma rosa? Não, eu não tenho roxas. O pessoal vai já localizar. Já, já. Queria. Ela não achou os desenhos que ela queria. Mas vamos lá. Mostra o que você conseguiu encontrar aí. Deixa eu ver. Tá, tem uns desenhos de pessoas que eu já fiz. Pessoas. Só que eu faço um em cada folha e é difícil achar. Cara, que legal. Isso daqui foi só rascunho. Tentando fazer alguma coisa. Cara, ela tem talento, viu? Indiscutível. Isso daqui são desenhos de anime. Rascunho. Olha aí, ó. De animes que eu já assisti. Certo. Só isso. O que eu queria mostrar, eu não achei. É, o que ela queria mostrar, não conseguiu encontrar. Fá pra próxima. Mas aí, só pela... Por essa prévia aí, a gente já entendeu que tem talento. Tem ou não tem, meninas? A Maninha não tem talento? Tem. Pronto. Por falar aí, talento, qual o sonho dela? Qual o seu sonho? Tipo o quê? O que você almeja de mais importante, de maior na sua vida? Acho que não é o mais importante, mas é um dos mais importantes, que é ser advogada. Aê, muito bom. Excelente. Perfeito. E vocês, meninas? Sonho de vocês? Não tem. Não tem sonho ainda? Não. Nenhuma de vocês duas? Nem de noite está dormindo e sonha? Não. É, mas está cedo ainda, né? Mas quem é que queria ser enfermeira aí, pra cuidar do papai? Quem era? Ah, aquela ali que queria ser enfermeira, é? Essa enfermeira pra cuidar de mim, agora não quer. Muito bom. Então, está certo. Eu estou vendo aqui também o guarda-roupa de vocês. Já está bem antigo, né, meninas? Tem quantos anos já? Isso aí. Isso aí, alguém falou pra mim, ó, tem um guarda-roupa bem ali jogado, bem no final da ponte ali. Eu fui lá buscar e remendei ele e ajeitei pra ela. Tá certo. Não tinha, gente. Não tinha. Eu guardava as roupas dela dentro daquelas caixas de papelão, tem? Eu arrumava, era três caixas. Aí, dobrava as roupinhas delas tudo bacaninha e botava, né? Lugazinha aí. Disseram, ó, tem um resto de guarda-roupa ali. Vem ali. Aí, ele foi lá e pegou. Eu lavei todinha, ajeitei. Aí, de novo, meninado. De novo, o montador veio aqui, meu cunhado, e fez isso aí, ó. O montador deu um apoio aqui, né? Ele fez um guarda-roupa. É isso. Ele é meu socorro. Achei alguma peça boa, meu cunhado? Vem aqui. Estou indo. Ele vem aqui e faz alguma coisa. Ele é fera, meu cunhado. Ele me ajuda muito. Seu Ataíde. Geisiel. Geisiel. Ismael. Ismael. Iris. 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 E dona Francilene. Uma família de cinco pessoas. Uma realidade simples, mas a gente percebe felicidade em vocês. sonhos, união, carinho, amor, respeito. Talvez esses sejam os ingredientes que estejam faltando na vida de muitas pessoas. que tem muito dinheiro, que tem realidades totalmente diferentes, mas falta, sabe, esse amor, essa união, essa simplicidade. Então, a característica marcante aqui da família de vocês, que a gente consegue ver, é exatamente o amor de uns pelos outros. A gente sabe que tem as briguinhas e desentendimentos, a gente sabe disso, mas no final das contas, é prazeroso viver aqui, não é? Em união, uns com os outros. E a dona Francilene, acredito com toda certeza, que tem muito orgulho da família que ela construiu. O que essas meninas significam para a senhora? Pra mim, tudo, tudo, o melhor presente que Deus me deu, foi elas. Ai, são a minha razão de viver. Eu digo todo dia pra elas, que eu vivo por elas. Apesar de muitas das vezes não poder dar o que elas precisam, mas eu sempre tento passar pra elas que o principal na vida da gente é o amor. E isso, eu dou de sobra pra elas. Eu sempre tento passar pra elas que o principal que a gente deve ter na vida é o amor, o carinho, né? Um pelos outros, porque não adianta a pessoa ter de tudo e faltar o principal, que é o amor. É isso, muito bom. O seu Ataíde veio também de uma realidade muito difícil. De uma infância complicada, de uma adolescência cheia de sonhos. E hoje, o senhor tem o maior patrimônio, que é uma família maravilhosa. O que o senhor diria hoje, diante de uma família tão especial? Cara, pra mim é só gratidão a Deus por essas bênçãos que Deus me deu. Como a brasileira me falou, a gente vive por elas. Dói muitas vezes a gente não poder fazer tudo o que a gente deseja fazer por elas. Até que ela não vai fazer mais por elas, mas o que a gente puder fazer, a gente faz. Eu vivo pra elas. Quando eu lembro, de vez em quando eu falo até pra minha filha, agradeço a Deus, vocês nunca passaram pelo que eu passei. Enquanto Deus me der saúde, eu não vou deixar vocês passarem pelo que eu passei, não. Não vou de jeito nenhum. E dizer pra elas que eu amo demais elas. Amo demais, minha filha. Amo demais mesmo. Eu amo demais. Eu sempre que ligo pra minha mãe, eu sempre digo, mãe, eu te amo muito. Eu amo a senhora demais, porque a minha mãe me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Minha mãe muitas vezes deixava de comer bem, pra ver os filhos se alimentarem bem. Passamos dificuldades, mas fome não. Minha mãe nunca deixou. Sempre ela batalhou pra dar o melhor pra gente. Hoje, né, eu digo pra ela, mãe, eu sinto muito orgulho da senhora, saber que a senhora nunca deixou nós passar necessidade, passar que ela trabalhava. E eu desde de novo, desde que eu me entendo por gente, que eu me lembrei, eu trabalhei pra ajudar minha mãe. Pra poder ajudar a alimentar meus irmãos, deixar meus irmãos passar fome. Minha mãe chegava do serviço, meus irmãos estavam todas alimentadas. Desde quando ela liga, eu falo, meu filho, eu agradeço muito a Deus, porque tu sempre, tua irmã sempre me ajudou. Não deixa meus irmãos passar fome. Sempre agradeço muito a Deus. Ela fala, nós passamos dificuldade, mas não passamos fome. Porque todo tempo nós estávamos unidos. Minha família sempre foi unida, minha família. Minha mãe, meus irmãos, sempre um ia pra um lado, outro ia pra outro, mas nunca deixava a gente dizer, ah, passei hoje sem comer. Dormi com fome. Não. Então, a minha mãe é o meu tesouro. É a maior inspiração da minha mãe. E hoje eu tento fazer pra minhas filhas tudo que a minha mãe fez por nós. Eu tento fazer pra minhas filhas, pra não deixá-las passar por nenhum momento do que eu passei. Então, eu sou muito grato a Deus por essa família que eu tenho. É. O Francilene, que é uma das pessoas que mais me deu força. Em um momento que nós estávamos quase chegando naquela situação de dizer, meu filho, não te preocupa, vai dar certo. Amanhã Deus vai prover e nós estamos aqui. E até hoje, né? Ela foi a base de tudo. Ela foi a pessoa que mais me deu força e mais difícil, minha esposa. E hoje nós temos esses tesouros que Deus nos deu. Então, nós vivemos por elas, né? Vivemos pra elas. É isso. Que palavras lindas, maravilhosas. Meninas, alguma de vocês quer falar alguma coisa? Não querem falar? Estão muito emocionadas? Se alguém quiser falar, a oportunidade está aberta. Pronto. Vamos lá agora conhecer o quarto do casal. Obrigado, meninas, pela participação de vocês, viu? Estamos juntos. Vamos aqui, pessoal, que a casa continua pra caindo, ó. Estamos aqui no engano novamente. Esperar a dona França, o Denis e o Ataíde passarem. Gente, que vídeo emocionante, hein? Meu Deus do céu. Era só pra mostrar a casa, gente. Não era pra chorar desse tanto. Aqui é o quarto de vocês. Ó, tem uma placa aqui, amor. Falar pra Dailton que eu sei fazer engano também, viu? Tem uma lâmpada aqui? Pode ligar a lâmpada aí? Pra melhorar a iluminação pra gente. Isso. Muito bom. O senhor tem o frigobar? Rapaz. Tá funcionando? É outra história. Dá um vídeo pra contar a história dessa geladeira. Então pronto. Mas ela tá funcionando. Essa geladeira, ela deu um probleminha há pouco tempo, né? Aí olha pra que que eu usei ela agora. Falei, ah, não vou perder ela, não. Deixa eu adivinhar. Não vi. Será que é um guarda-roupa? Não sei. Ou é uma dispensa? Ah, muito bom. Felicidade, né, gente? Na verdade, na vida da gente, nada se perde, né? Toda gente vai aproveitando. Aí comigo, então. É isso. Tudo que eu pego eu transformo em alguma coisa. aqui nós temos a cama de vocês aqui a gente tem o guarda-roupa aqui nós temos um isso aqui é o que dona Francilene? um guarda-roupa pequenininho isso é obra do meu cunhado obra do cunhado esse cunhado é bom é uma parte de um e aqui é parte de outro eu encontro e falo cunhado dá para fazer um guarda-roupa e ele veio aqui é porque já faz tempo que ele fez ah eu só encontro essas coisas na rua isso aqui é um guarda-roupa grande pode ver que o fundo do guarda-roupa é o fogo da minha parede que eu fiz ele que fez para mim joga na parede para mim e faz ele pegou aqui e fez que legal, muito bom é a gente que inventa essas coisas ali é a bonequinha que a senhora ganhou deixa eu ver se eu lembro o nome da seguidora ah foi o seguidor lá de Castanhal foi o irmão Evaldo, alguma coisa nesse sentido minha memória está boa minha memória está boa aqui é uma mesinha uma penteadeira né com produtos aí de é uma mesa de escritório uma mesa de escritório e eu uso ela aqui né uma mesa que eu ganhei de escritório para ir até lixar para poder arrumar é uma mesa muito boa madeira também madeira boa né aí ela só colocar no quarto botar as coisas em cima coloca minha filha fica à vontade então é isso aqui é o quarto do casal nós temos a última área aqui também tem um espelho né a senhora está aí que está mostrando aqui elas estavam falando do espelho porque o espelho que elas usam é esse meu aqui ah esse aqui era o meu maior ciúme toda mudança minha o único objeto meu que eu mais tinha ciúme era esse aqui e findou que agora está aqui desse jeito rachado quebrou podia levar tudo mas esse aqui é no colo toda mudança eu não conheço espelho meu não porque eu claro que ele é na parede e pronto aí elas usam ele meu espelho ela sempre entra aqui por isso que elas falaram sobre o espelho elas vêm direto para cá aqui está muito tarde menina aqui no nosso colégio tudo aqui vamos lá na área a última área que fica lá atrás pessoal essa aqui é a área do fundo da casa tá certo agora esse fundo aqui você já consegue ver lá a casa da vozinha lá na frente você está vendo lá é por aqui que eles passam para ir lá para a casa dos vôzinhos tá certo o que a senhora faz aqui nessa área área de serviço é aqui tem a minha pia que lava a louça aqui é a pia que lava a louça aqui é o banheiro gente deixa eu mostrar aqui o banheiro pronto o banheirinho aqui aqui uma mesa rola um almoço aqui de vez em quando quase todo dia é muito bom a gente almoça aqui parece que é bom né porque é ventilado comer ao ar livre é maravilhoso essa foi a primeira área que a gente fez quando nós mudamos para cá nós não tínhamos nem porto nem janela a gente mudou numa época de mês de julho um mês de férias nós estávamos na casa de uma irmã que a gente tem o prazer em poder quando eu lembro dessa casa da irmã Francisca que o nosso irmão Edivan era lá do Breu do Breu Branco eles nos cedeu a casa deles para nós morar era por seis meses praticamente um amigo dele pediu para a gente morar lá pediu para ele ceder a casa para a gente enquanto fazia a nossa casa aqui na lagoa aí quando foi na hora passei mais de ano eu acho lá só saímos porque a gente fez a nossa casa e veio para cá mesmo mas até hoje eles ligam conversam com a gente agradecem muito eu que tenho a agradecer a eles esse casal que nos acolheu acho que foi uma das melhores moradias da nossa vida foi na casa deles a partir daquela casa lá a gente passou a construir nossas coisas a gente não tinha aquela preocupação amanhã alguém vai pedir a casa a gente vai sair inclusive ela queria me dar um terreno no lado da casa dela para eu não sair de lá um casal que nos acolheu muito bem a gente não tem como agradecer o que eles fizeram por nós quando a gente mudou para cá faltou porta faltou janela ela falou amor bora mudar para lá nós damos um jeito não se preocupe não tinha essa área aqui não tinha mãe tinha nada aí a gente veio para cá com as nossas filhas aí vamos fazer devagar coloquei um porto janela e depois optei por fazer essa área que foi a primeira área que eu fiz eu não sabia mexer nada disso aqui mas como eu trabalhei de ajudar onde ficam algumas pessoas eu falei acho que eu estou com onde fazer inventei essa área aqui e ficou muito boa excelente ficou melhor para ela poder fazer as coisinhas dela nossa aqui é muito ventre é por isso que vocês não querem sair daqui gente aqui é muito friozinho aqui é um fogãozinho fogão de barro que eu fiz para ela para cozinhar os feijões para economizar o gás ela se fala amor faz para mim isso aqui é o segundo já o primeiro deu um problema agora fez o segundo e quem é que dorme aqui embaixo nessa rede quem é que dorme está dormindo está quer dizer que não tem nada aqui dentro não meu Deus fui enganado é o que gente era um gato traz traz essa rede é minha essa rede é minha eu dormi o gato dorme ali dentro gente que legal era uma cachorrinha era uma cachorrinha dormia aí mas aí acho que roubaram nossa cachorrinha ela deitava e dormia aí a gente pensava que não ela puxava pensava que não tinha tinha vez que não chegava que estavam os três embolados esses dois três gatos ela pulava uma e a cachorrinha deitava no meio embolava gato e cachorro ficava só treininha eu chegava ela estava embolada gato e cachorro e esse aqui querendo botar a cabeça em cima querendo entrar ele não dava o que era grande o que era grande não dava na rede gente olha é isso prazer imenso ter conhecido um pouco mais a história de vocês uma história que despertou muita curiosidade nesse ano como eu falei pra vocês muita gente perguntando pedindo pra que nós viessemos aqui contar um pouquinho da história das pessoas que conquistaram o coração de muita gente então se as pessoas demonstraram interesse curiosidade é porque queriam saber um pouquinho mais porque de alguma maneira vocês fazem bem pra eles obrigado pela recepção pelo carinho parabéns pela casa pela organização e acima de tudo pela família tá certo? eu é que agradeço cara eu me sinto honrado em poder receber vocês em casa e dizer mais uma vez a todos os seguidores que vocês nos fazem bem demais nos fazem muito bem as mensagens vocês mandam pra gente o carinho vocês têm pela minha família não tem explicação não eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês demais mesmo eu me sinto muito minhas filhas se sentem muito bem pelo carinho que elas recebem de vocês então pra gente é uma honra poder receber vocês é uma honra poder mostrar um pouquinho da nossa casa pra vocês e estamos aqui precisar é isso dona Francilene quer dar um recado pro pessoal? que nem até a gente falou só tenho a agradecer a todos do canal por esse carinho que eles têm dedicado a gente nos vídeos às vezes a gente vê os comentários de muita gente dando aquelas palavras de apoio de ânimo então eu me sinto muito feliz de poder receber o carinho das pessoas e quero agradecer a todos que Deus possa abençoar a cada um eu estava até falando no dia desse quanto aí as pessoas não sabem mas com os comentários daquele vídeo do supermercado que eles comentaram eles ajudaram nossa com uma parte muito importante o vídeo das compras os comentários que teve lá nossa foi foi incrível só Deus sabe o que a gente passava e através de muitos comentários que teve lá comentários positivos eles nos ajudaram eles podem até não saber mas eles ajudaram muito 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 mesmo então eu sou grata aí cada um que mandou um comentário positivo Deus sabe o que a gente passava e através daqueles comentários ajudou muito ajudou muito 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 esse comentário de força de ânimo nossa foi muito incrível eu quero agradecer a cada um de coração mesmo né quero dizer que cada um deles mora dentro do meu coração que se eu pudesse né eu abraçaria cada um deles assim aquele abraço mesmo apertado para agradecer né às vezes a pessoa diz assim ah mãe foi um simples comentário mas uma palavra ela vale muito mais do que qualquer coisa então muito obrigado muito obrigado mesmo a todos é um abraço bem forte para todos que vão assistir esse vídeo e que Deus possa abençoar cada um é isso é uma coisa acho que eu falei que eles eu sabe um pouquinho eles vão entender o que eu vou dizer agora respeita nossas filhas nossas filhas para nós é tudo então se alguém faz o bem para nossas filhas está fazendo para a gente é isso que eu quero dizer né fez o bem para minhas filhas cara você é eternamente grato automaticamente faz para você você é eternamente grato é isso que eu quero dizer é isso gente um abraço e até o próximo vídeo tchau obrigado a todos